E aí galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Carneiro novamente com o quinto vídeo detonado rápido. Rápido não, isso é o detonado completo do Banjo-Kazooie. Esse é o quinto vídeo onde nós iremos entrar aí na caverna de Clunker. Que seria a segunda fase do Banjo-Kazooie. Então vamos lá, acabamos de terminar... não, na verdade é a terceira fase. Acabamos de terminar a segunda fase aqui, que é a fase do barco. E vamos agora para a caverna de Clunker. Que é o seguinte, você vai voltar lá na primeira parte, onde tem a foto da Grutilda. Lá embaixo, no chão, no piso. E aqui, depois que você aprendeu aquele pulo do disco verde, você vai conseguir aí colocar os Jingle no quadro. A qual vai abrir aí a terceira fase. Aqui é o seguinte, ele vai te ensinar, se você apertar o RT, ele já coloca todos os Jingle. É isso que o Homem-Topeira aí tá falando. Parece até um xingamento, né? Homem-Topeira. Mas ele é uma topeira. Apertando o RT, ele vai colocar todos os Jingle. Dig, né? Jingle. É Digue. Vai dar nome estranho, né? Agora nós iremos lá para os esgotos. Parece um esgoto ali, né? Na verdade é um esgoto essa fase. É baseada em esgoto. Estão subindo aqui, ó. Agora, de vez de descer, nós iremos entrar aqui pelo ralo, pelo esgoto. Subindo aqui. Suba novamente. Do seu lado esquerdo do vídeo, nós teremos aí um botão que vai acionar aqueles ralos ali. Vai subir aqueles ralos ali. Sei lá de que bitola que aqueles ralos ali, meu velho. Deve ser de um metro. Pensou? Ralo de um metro. Vai saber. Vai mais até. Aqui nós iremos entrar na terceira fase do Clunker's Cover. Simples assim. Pessoal, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Esse jogo aqui, a câmera dele é complicada. E na hora de nadar também é bem difícil o controle na hora que você está nadando. Então eu dei algumas falhas aqui, mas eu vou cortar. Toda vez que eu mudar a página, quer dizer que eu morri, que eu caí. Enfim, vamos lá. Bola pra frente. Aqui vai pegar as primeiras notas. Esse cara do tubo aqui, se você passar num cantinho, me derrubou. Vou cortar. Se você passar num cantinho, ele não te pega. Se você passar correndo com o Kazooie, ele também não te pega. Caí novamente. Cortei de novo. Caiu umas duas vezes essa parte. Vamos pegar o primeiro Bumble Token da tela. Continua pulando nos tubos aqui. Tranquilamente. Próximas notas. A linha em frente. Tá vendo? Se passar por baixo dele, ele não te derruba e não te ataca. Ele não te dá dano. Primeiro o Jinjo. Tranquilamente. O Jinjo amarelo. Agora nós iremos descer e encontrar com o Clunkers. Que é um peixe feito de ferro que tá preso na corrente. Enfim. Aqui eu achei um pouco complicado o movimento na água. Achei muito preso desse jogo. Lá no Nintendo 64, como eu disse nos vídeos anteriores. Eu achava mais fácil o controle lá. Não sei se eu tinha mais domínio no controle. Sei lá. Aqui é o Clunker. A primeira coisa que você tem que fazer é libertar o Clunker. Lá embaixo. Tá vendo? Tem essa corrente aqui. Você vai descer. Fique muito. Fique bem atento aí. Ao seu oxigênio. Com aquelas bolinhas azuis ali. Tem que pegar essa bolha aí. Que esse peixe solta. Tá vendo? Então o que nós temos aqui? Nós temos as notas. Temos um Jinjo. Também. E tá vendo esse... Essa chave gigantesca aí? Você tem que passar três vezes por essa chave. Dentro da chave. Que vai libertar aí o nosso Clunker. Eu me enrolei aqui no controle. E adivinha só. Adivinha. Cheguei a falecer. Não consegui pegar a bolha. Vou falecer. Infelizmente. E vou cortar o vídeo. Voltando do mesmo local. Não foi só uma não. Muitas vezes que eu morri nadando também. Eu realmente me enrolei nadando. Sem brincadeira. Então aqui ó. Pegando as bolhas. Volta o seu oxigênio. Vamos pegar os restantes das notas. Se você aperta o X. Ele nada rápido. E se você segura o A. Ele nada com o Banjo. Nadando mais devagar. Você consegue fazer a virada. Tá vendo? Pegando a última nota. Pegando o Jinjo. Tem um grande detalhe. Vou pegar o Jinjo verde agora. Quer dizer. Vou pegar uma bolha aqui. Pegar o Jinjo verde. Help! Segundo Jinjo. Jinjo verde. Agora nós iremos libertar o Clunker. É só passar três vezes aqui. Por dentro da chave. Uma. Duas vezes. Três vezes. Passando três vezes aí. Pela chave. Além de soltar o Clunker. Nós iremos pegar aí a próxima conquista. Simples assim. Easy. Easy. O que vai acontecer? O Clunker vai subir. E a gente vai conseguir pegar os Jing lá em cima. Quinze dele. Free Clunker. Liberte Clunker. Tranquilamente. Só que. O que que houve? O que aconteceu? Não morri. Lá em cima. Quer ver? Subindo aqui tranquilamente. Eu morri? Não. Não morri não. Na verdade. Eu vou morrer mais pra frente. Na hora que eu estiver no tubo. Quer ver? Tem esse tubo aqui. Aqui estão as próximas notas do tubo. Só que eu meio que enrolei na hora de nadar ali pegando as notas. Quer ver? Estava com o arxizeno cheio. Se eu tentasse não pegar a nota, eu não ia conseguir não. Vê se pode. Passei direto. Vou tentar de novo. Eu dei a volta pela nota inacreditavelmente. Olha lá. Impressionante. Se eu tentasse fazer isso, eu não conseguiria. E oxigênio ainda. Agora eu vou conseguir. Beleza. Beleza. Agora a outra. Beleza. Fiquei bravo nessa hora. Fiquei bravo, hein? Xinguei. Mas tá bom. Pegando essas notas aqui, ó. Pegar ela completa. Só que no momento que eu tentei retornar, aconteceu algo inesperado. Faleci. Vou cortar o vídeo voltando da mesma parte. Com zero de vídeos agora. Aqui é o seguinte. Qual vai ser a próxima? O que nós iremos fazer? Primeiro a gente vai entrar em todos os tubos aqui dessa fase, tá? Vamos eliminar todos os tubos aqui. Vai ficar bem mais fácil. Aqui nós teremos o próximo. É o Jinji ou é a peça? É a peça. É a primeira peça. É o primeiro Diggy. Cuidado pra não se perder nesse tubo. Aqui você morre muito fácil. Por falta de oxigênio. E volta a falar. O controle aqui não me agradou muito não, viu? Não me agradou muito não. Essa câmera... Estamos acostumados com uma câmera mais... De excelência, né? Uma câmera mais rápida. Chega aqui no banjo de casa e é essa câmera presa. Mas tá bom. Você vê como os jogos antigamente... O movimento era difícil. Tudo era difícil. Tudo. Agora vamos para o próximo. Aquele tubo ali não precisa entrar que ele tá olhando. Acabei cortando que eu tinha entrado ali errado. Detalhe, ó. Perceba que o Clunker, ele tinha subido, certo? Mas como eu cheguei a falecer, o Clunker desceu novamente. Então a gente tem que ir lá novamente lá embaixo. Passar de novo na chave. Pra o Clunker subir novamente. Então aqui, ó. Pega o Mumble Token. Um detalhe. Quando você subir o Clunker, suba em cima dele e pegue o Dig que tá em cima dele. Pois aí, se você morrer, ele continua lá em cima. Uma dica boa pra vocês aí. Aqui estará o próximo Jingle. Que é o Jingle azul. Faltando apenas dois. O laranja e o roxo. Tá vendo ali, ó? O Clunker tá lá embaixo. Mas agora vamos entrar no último tubo. O último tubo, que é o tubo radioativo. Onde tem uns caranguejos aí, verdes. Eles sofreram radiação. Ou estão sujos de lodo. Creio que seja sujo de lodo, né? Que é a parte de descarte do tanque. Que é fácil. Você vai pegar as notas e no final você mata os caranguejos. Simples assim. Já chegamos aí, ó. 37 notas nessa parte. Aqui é só pular e fazer o pisão. Fazendo o pisão você vai matar todos facilmente. Chapanhei bastante, hein? Pega a distância. E mata os caranguejos. Matando eles com o pisão é mais fácil do que ficar rolando ou dando soco. Eles sofreram mutações, você viu? Ah, acho que é radioativo, hein? Agora é só subir ali no centro. E adquirir aí o próximo dig. Seria o nosso... O nosso segundo dig? É o nosso segundo dig. É. 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 É que tem que pular na pirueta. Pirueta. Segundo dig da fase. Que beleza. Agora é só continuar. Então, nesse caso aqui foi o que eu falei. Nós teremos aí que subir o clunker novamente. Já que eu faleci. Se não tivesse ferro e se tritaria ali em cima, a gente já pegava o dig nas costas dele. Tranquilamente, ó. Tá vendo aquela base ali do lado direito do clunker? É justamente ali que nós iremos subir. Só que eu vou cortar e vou libertar o clunker novamente. Vou cortar aqui agora. Agora com o clunker já em cima. O que você faz? Sobe aqui e jogue ovos nesse dente amarelo, esse dente de ouro dele. Espere ele levantar, ó. E atire no dente de ouro. Feito isso, o dente vai cair e você entra no dente. E lá estará o nosso terceiro dig. Agora dentro do clunker, nós iremos pegar as notas e alguns dig também aqui. Vamos lá. Aqui você vai pular e vai pegar essas notas aqui dentro da boca dele. Estamos na boca dele, ó. Esse dente aqui é um maquinário. Parece que a história dele é que ele come os resíduos aí do castelo da bruxa. Imagina. Você tá maluco, hein? É ele que é o... Como é o nome daquele negócio que come papel lá? Processador. Ele que é o processador de todo o lixo daqui, do castelo. Aqui é o seguinte. Você tem que passar por esses arcos verdes. Só pode passar pelos verdes. Aí tem um tempo, um contador muito fácil, sem dor de cabeça. Você consegue fazer em todos esses círculos aqui. Sobe aqui e depois você sobe na caixa. Faz aí a pirueta. Não dá pra fazer de outra forma. Nade novamente. Depois pega os dois ali em cima. Simples assim. O que vai fazer? Vai fazer água. Vai dar mais vazão de água aqui. Aí vai entrar mais água aqui dentro da barriga dele. Vamos falar que aqui é a barriga dele. O último tá lá embaixo. Nisso vai subir aí a quantidade de água na barriga do clanker. Você vai conseguir pegar o próximo dig. O vídeo já tá um pouco extenso. Já tá chegando nos 14 minutos. Vou pegar esse dig. Vou chegar até o quinto dig. Aqui é o quarto dig. Agora aqui... Vamos sair ter as barbatanas laterais do clanker. Aqui nós teremos o nosso próximo dig. Aqui embaixo... Esse aqui é o dígel roxo. Faltando apenas aí o laranja. O último. Que beleza, hein? Que beleza. O último dígel... Está lá no centro da fase. Aquela parte grande onde tá o clanker. Agora vamos sair pelo outro lado. O lado da barbatana. É barbatana esse carro? É isso aí. Se não for também, já foi. Vou pegar essas notas. Somando aí 53 notas. Agora nós iremos subir aí no clanker. Pegar as notas do clanker e pegar o dígel do clanker. Dá pra subir pela... Pela asa aqui. Parece um peixe avião. Pega essas notas aqui. Já estamos a 15 minutos e 30 segundos. Então encerramos aqui, ó. Encerramos com 63 notas. E com 5 dígitos. Tá. Já tá extenso. Como eu disse, essas telas... No caso, vai ficar grande mesmo. Então, eu vejo vocês na segunda parte dessa fase. Do clanker's cover. Ok? Beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo, na parte 2. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. E compartilhar para os seus amigos de conquista. Muito obrigado. Valeu. Fui!